Mas eu vou te falar, mano, a coisa que mais travou eu foi a parte de falta de acerto O status mais importante nesse começo de jogo é acerto, mano, sem zoeira Você vai parar a missão principal, porque você tá missando os bichos Você não vai conseguir fazer uma praça melhor, eu já faço as praças de level 40 Antes, desde o level 36, porque eu foquei em precisão, acerto, tá ligado? Você chegou a caixar muito? Cara, o primeiro dia não, mas agora eu dei uma caixadinha boa sim, cara Vou ser bem sincero pra você, hoje, hoje cedo Porque, assim, gostei do jogo, o jogo tá maneiro E, cara, pra criar conteúdo pra vocês também, podendo dar uma ruxada na frente e tal Então eu dei uma caixada, assim, hoje, tá ligado? Acabei dando boa parte dos tiros fora, mas tem muita coisa que eu não peguei não, cara O primeiro passe aqui, esse aqui, que é fundamental, eu nunca até ainda não Como eu caguei e catei os bagulho épico, não tem por que eu catar, tá ligado, agora Apesar que faz codex, né? Mas vamos ver Mas eu peguei bastante pacotinho, sim Marco, eu penso em usar o Morion a vender Cara, posso te falar bem a realidade? Se você tá caixando no jogo e pá e tudo mais Pô, mano, usar o Morion é bom pra você caraftar seus itens azuis logo Mas tá valendo muito e o Morion só abaixa, tá ligado? Então, o Morion tá 200 e pouco, aí tá 300 no primeiro dia Se você esperar uns dias, ele vai cair cada vez mais, é a tendência, tá ligado? Ó, tá vendo aqui? A gente tá missando já, eu acho, ó Essa parte aqui deu uma travada já, então, tá? O que eu preciso? Eu preciso de mais precisão Pra conseguir acertar esses monstros E passar Quando teu boneco começar a dar muito miss Muito miss, 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 miss Que é o que tá acontecendo aqui É hora de você focar em outras paradinhas Até você conseguir mais precisão Ó, eu venderia o Morion Se você é caixa pouco Ou é f2play Eu venderia o Morion total E pegaria os passes de diamante Beleza? Vai besta! Apoia quem tá rico e ganhando arma E montaria da Uemix Ô, Renegado Larga a mão de ser tonto, cara Na moral, mano Você tá, tipo, véi Se a primeira mensagem sua Você veio, tipo, atacar um bagulho E nada a ver Pô, mano Eu tô com os bagulho aqui De montaria épica, sim, cara E de arma, tá ligado? Quer ver, ó Né? Chama o Samu Muito obrigado, viu? Chama o Samu Acho que é o Luiz Luiz, obrigado aí Pelas 51 sementes, cara Tamo junto Muito obrigado Beleza? Ó, tô sim, cara Casar arma e com os bagulho épico Mas eu vou te falar um bagulho pra você Tá vendo esses pacotinho aqui? Esses pacotinho não foi de graça não, cara Tá ligado? Esses pacotinho não foi de graça não Entre outras coisas que eu comprei também Entendeu? Então toma conta da tua vida Em vez de se encher o saco da vida dos outros Tá ligado? Porque, pô, mano Tô caixando no meu bolso Tá ligado? No meu trampo das paradas e tal, véi Entendeu? Então antes de se acusar e falar merda Pô, vai te tomar banho, cara Tá ligado? Esse sistema de parceria aqui É maneira pra apoiar a gente Tá ligado? Gostei do jogo Tô curtindo a progressão Rush inicial sempre é muito gostoso e tal Tá ligado? A gente tá mais neutro e tal Curtindo, trocando ideia em live Mas, mano Tô progredindo A galera tá fortalecendo com as sementes Vai me ajudar muito Mas, pô, vai te tomar banho, cara Tá ligado? Mano, na moral A gente vai buscar esse top 10 aqui de novo, cara A gente tava no top 10 Aí a gente saiu Pra top 20 Que eu não abri live ontem Mas eu fiz 8 vídeos pro YouTube Pra ajudar a galera aí, ó Tamo top 20 Deixa eu atualizar aqui Mas eu não sei de quanto tempo Quanto tempo que atualiza Tá ligado? A parte de acerto É aqui, ó As joias dão acerto Colar dá acerto Brinco dá acerto E anel dá acerto E eu craftei dois anéis Que me dá acerto e crítico Porque a minha build tá em cima de crítico E dando duplo Beleza? Ainda falta me craftar um brinco Só que nesse horário Os materiais estão muito caros Eu não fiz outro brinco ainda Mas vai me dar acerto também Aqui dá 5 Enquanto aqui tá dando 1 Aqui tá cinzinha Por que você não compra o 7 mais 7? Porque custa dólares E eu não quero Não tá precisando Eu poderia Tem um pacotinho lá Que dá os equipamentos verdes mais 7 Mas os aqui Eu realmente fiz Encantei eles E eu craftei aqui as joias também Que lá não tem, né As joias aqui de crítico e tal Pá Né Ô, deixa eu falar uma parada Não tem como ver os status do outro player? Não Tá achando o jogo? Maneiro, da hora Tá bom o jogo, tá legal Jogue com a classe que você gosta, tá galera? Ah, qual a classe meta? Qual a classe nananã? Cara Não tem dessa Joga com a classe que você gosta Se eu estivesse jogando com uma classe que não gosto Eu nem estaria jogando Eu nem estaria jogando com uma classe Barão